Isso aqui são dois copos mágicos. Isso aqui é um copo mágico. Esse copo aqui, você coloca um real aqui dentro. E aí vai cair água, né? Você coloca um real aqui dentro e saltam dois reais. Esse copo aqui. Esse copo aqui, você coloca um real aqui dentro e de repente saltam dez reais. São dois copos mágicos aqui. É o copo dois para um e o copo dez para um. Eles são iguais, o risco é o mesmo. Não tem nenhuma diferença. A única coisa que difere é esse aqui sai em dois reais para cada um real que você coloca. Esse aqui sai em dez reais para cada um real que você coloca. Dois para um, dez para um. Agora eu pergunto o seguinte. Se você tem o copo dois para um e o copo dez para um e você tem mil reais, onde que você vai colocar esses mil reais? É tudo igual, tá? Ah, vou dividir para diluir risco. O risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Então, se eu tenho dois copos mágicos, um é dois para um. E é assim. Colocou lá, sai em dois reais. Acabou. É certo. O outro é dez para um. Colocou um real, sai em dez reais. Um é dois para um, o outro é dez para um. Se você tem dois copos mágicos, onde você vai colocar os teus mil reais? No copo dois para um ou no copo dez para um? É lógico que você vai colocar o copo dez para um. Lógico. Porque ali o retorno é maior. Agora eu me falo o seguinte. O tempo todo, você está colocando no copo dois para um. Às vezes você coloca um pouco no dez para um. Aí daqui a pouco você divide nos dois. Aí daqui a pouco você põe um pouquinho no dez para um, dá dinheiro, mas você não sabe porquê. Aí você volta a investir no dois para um, aí não dá mais dinheiro, você não sabe porquê. Porque você não mede. Você tem que saber qual é o teu copo mágico dois para um e qual é o teu copo mágico dez para um. Você tem que saber. O financeiro vai te perguntar o seguinte. Qual é o copo dez para um? Onde que esse dinheiro vai dar maior retorno? Porque se você não conseguir responder isso, ele não vai querer investir. E ele está certo. Ele é o financeiro. Tem que segurar o dinheiro. Senta em cima do caixa. Principalmente agora. Onde que dá maior retorno? Você tem que pensar. Cara, eu tenho aqui, sei lá, dez mil reais. Onde que vai dar maior retorno? Onde você aprenderá vender mais conhecimento e onde você investir para vender mais.